Bom dia rapaziada, primeira campeada aí do Silica Sky Um luxo Chegou um solto aqui, tá aí o casal de um solto, já tô vendo aí Tô uma beirana aqui Primeira campeada aí do Sky Bora Sky Um grande abraço aí pro meu amigo Aguinaldo aí, Sky na campeada aí parceiro Dando um show na sua primeira campeada Olha o solto ali Bora Sky Um alô aí pra galera aí do canal Cibiteiros do RN Bom dia, amigos Tchau 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 Tchau